Pois é, aconteceu o que a gente tinha falado há algum tempo atrás. A União Europeia determinou a saída da Rússia do SWIFT. Vamos entender o que isso significa e o que isso significa para o futuro, para o Bitcoin. Aonde que pode levar essa coisa? Essa notícia foi sugerida por Madrasta, Bolacha e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A União Europeia decidiu finalmente, havia resistência da Alemanha, havia resistência de alguns outros países, mas finalmente tomaram a decisão e retiraram quatro bancos da Rússia do SWIFT. Então, veja, antes de mais nada, não tiraram totalmente a Rússia do SWIFT, tiraram quatro bancos russos do SWIFT. Isso já é uma punição? Sim, é uma punição. É uma punição intermediária. Provavelmente eles queriam manter alguns outros bancos russos para a hipótese de ter mais o que negociar com o Putin. Porque isso acontece com esse tipo de sanção, com esse tipo de problema. Mas se você usa todas as sanções de uma vez só, aí o cara não tem mais por que parar. Ele fala, não, agora eu já estou todo fodido mesmo, agora eu vou em frente. Então, o ideal é você ter várias sanções para você ir piorando isso com o tempo, se a pessoa não desistir da ideia idiota dele. Ninguém tem dúvida que o Putin invadir a Ucrânia foi a coisa mais idiota que ele já fez. O Putin é um idiota, mas das muitas coisas idiotas que ele fez na vida, invadir a Ucrânia foi top. Não tem outra coisa pior. Já tem gente falando na queda dele lá na Rússia. E eu não duvido nada. O cara realmente conseguiu meter o pé pelas mãos, achou que ia ser uma guerra rápida e está se ferrando de verde e amarelo. Ou de azul e amarelo, que é melhor que as cores da Ucrânia. Enfim, o que fizeram então foi tirar quatro bancos da rede SWIFT. O que é a rede SWIFT, para você entender? É uma rede de mensagens entre bancos. Então é muito importante notar que eles não transferem dinheiro automaticamente. O que eles transferem são mensagens. O que eles proveem é justamente a garantia de origem e destino da mensagem. Se você for no seu banco aqui no Brasil e pedir para o seu gerente o seu código SWIFT da sua conta bancária, tem um código Irandão lá, um número grande, com um monte de letra e número e coisa e tal, que é o seu código SWIFT. E aí você pode pedir, se você vender alguma coisa no exterior, essa pessoa pode te pagar através desse código SWIFT. Ela vai tirar o dinheiro dela lá, o dólar ou o euro ou o que for, e vai depositar na sua conta aqui no Brasil essa transferência internacional. Mas veja, o SWIFT só manda mensagem. O banco de lá manda mensagem para o banco de cá dizendo, olha só, o cara transferiu a grana. Tirou esse dinheiro da conta do sujeito lá na Europa, creditou na sua conta aqui no Brasil. Aí o que acontece, né? Da mesma forma que tem um monte de gente lá da Europa mandando para pessoas aqui no Brasil, tem pessoas aqui do Brasil mandando dinheiro lá para a Europa. De tempos em tempos, eu não sei se é todo dia, se é a cada semana, se é a cada mês, mas de tempos em tempos esses bancos fazem o clearance que eles chamam, que é verificar, olha só, eu mandei 400, recebi 300, então você está me devendo 100. E aí acertam esse saldo que ficou nessas transações ao longo desse período. Mas isso é feito diretamente pelos bancos, não é feito pelo SWIFT. O SWIFT faz só a mensagem. É uma coisa muito importante, tá? Porque a SWIFT tem uma série de garantias de autenticidade. Imagina, se alguém consegue mandar uma mensagem inválida pela SWIFT dizendo que depositaram não sei quantos dólares na sua conta, o banco aqui no Brasil iria acreditar e você poderia ganhar dinheiro dessa forma. Então, ou seja, é uma coisa muito... O grande apelo do SWIFT é justamente a segurança dessas mensagens. Então, tirando os bancos russos do SWIFT, o que significa? Que eles não podem receber dinheiro? Não, eles podem. A questão é, a forma mais usual de fazer negócio, de mandar e receber dinheiro, está bloqueada agora para esses bancos russos. Isso vai atrapalhar um monte de empresas russas a vender coisas, a comprar coisas, porque o resto do mundo todo usa SWIFT para fazer negócio. Então, não foi um bloqueio total da Rússia, então ainda tem bancos russos que têm o código do SWIFT, o que significa que não é uma medida total contra a Rússia, mas é uma medida que já avança as sanções econômicas. E como eu expliquei no meu outro vídeo sobre a campanha, a invasão da Rússia na Ucrânia, o problema da Rússia é justamente esse. Essa guerra está custando caro e com as sanções, está custando cada vez mais caro as sanções. Então, isso pode gerar um problema enorme para o Putin. Enfim, no final das contas, é um absurdo isso tudo aí, mas tem um lado que pode ser positivo nessa história. Como eu falei, o fato de que a Rússia está impossibilitada de transferir dinheiro para a Europa e vice-versa pelo SWIFT, isso não quer dizer que ela não possa transferir diretamente dos bancos. E aí, uma coisa que o SWIFT fala aqui em algum momento, eles estão falando tudo o que é aqui. Segundo a própria SWIFT, como eu falei, a SWIFT é uma organização, é uma empresa, que tem lá na Bélgica, a sede dela é na Bélgica. E o foco dela é transferir essas mensagens. Segundo a própria SWIFT, nenhuma outra organização além dela consegue lidar com a escala, a precisão, o ritmo e a confiança que essas movimentações financeiras exigem. Será que não? Será que não? Seja bem-vindo ao Bitcoin, meu amigo. É isso daí, olha só, o Bitcoin faz isso da mesma forma que o SWIFT, lindamente, você tendo um nodozinho aqui, você faz o que você quiser, transfere dinheiro, recebe dinheiro com precisão, com agilidade, com velocidade, aliás, velocidade maior do que a do SWIFT, porque pra quem não sabe, o SWIFT leva um dia útil pra compensar. Então no Bitcoin, ah, é a cada 10 minutos e coisa e tal, é mais lento, pode demorar até uma hora pra compensar, pode demorar até mais em tese, mas tipicamente compensa em 10 minutos, 20 minutos, uma transação Bitcoin. O SWIFT leva um dia, meu amigo, é isso daí. E este é justamente o problema. O que que se imagina agora? Que a exclusão da Rússia, do SWIFT, pode impulsionar transações com criptos. Por quê? Veja, existem várias outras formas desses bancos trocarem dinheiro entre si, só que é aquele problema. Se você criar um canal de comunicação entre os bancos pra trocar dinheiro, é sempre arriscado. Se entrar um hacker ali, ele vai conseguir roubar dinheiro. Então no final das contas, o pessoal usava o SWIFT por quê? Porque é seguro, porque funciona, porque todo mundo sabe que dá certo, que tem autenticação e coisa e tal. O Bitcoin substitui isso. O Bitcoin funciona da mesma forma, de uma forma muito mais tecnologicamente estável, segura e tudo mais. Então existe, vai gerar um interesse muito grande agora de alguns clientes e alguns bancos passarem a fazer essas trocas em criptos. E aí você pode falar, caramba, mas isso quer dizer que o cripto vai ajudar Putin na Rússia? Vai, vai ajudar Putin na Rússia. O problema todo dessa história é, o que o Putin não está percebendo, é que no momento que ele começa a usar o Bitcoin para ajudar o lado dele, ele também está dando este poder para os indivíduos dentro da Rússia. E no final das contas, e esse é o objetivo final do Bitcoin, é justamente tirar esse intermediário, que é o governo. No final das contas, se o Bitcoin já está valendo tanto quanto a outra moeda, por que a outra moeda? O Bitcoin é muito melhor, funciona mais tranquilamente, funciona com mais segurança, não pode ser invadido e deturpado por políticos, não pode vir um político imprimir 500 milhões de bitcoins de uma hora para outra, como fez o Biden lá nos Estados Unidos? Então, no final das contas, essa é a ideia. Os políticos, devido às brigas entre eles, acabam sendo obrigados a recorrer ao Bitcoin. E com isso, isso ajuda o político? Ajuda, sem dúvida alguma. E ninguém quer isso. A última coisa que eu quero nesse momento é algo que ajude o Putin. Mas, ao mesmo tempo, no longo prazo, isso vai ajudar principalmente ao povo russo. Por quê? Porque justamente isso, ele dá poder à pessoa, ao indivíduo, muito mais do que a governos. Então, no final das contas, isso pode ser uma coisa positiva, mas tem um lado negativo nessa história também, porque, para pra pensar, a Rússia vai começar a usar o Bitcoin agora. Certamente, já tem muita propaganda do lado ocidental que Bitcoin é uma moeda de criminosos, que Bitcoin gasta muita energia elétrica, que Bitcoin é isso, que Bitcoin é aquilo. Por que esses governos ocidentais criticam tanto o Bitcoin, aquilo que eu falei, devido ao fato de que o Bitcoin é uma ameaça para eles. Eles não vão conseguir mais manipular a moeda como manipularam até aqui. Então, eles não querem o Bitcoin. Infelizmente, o que vai acontecer no caso da Rússia adotar o Bitcoin é justamente a situação de que os governos ocidentais vão usar isso como desculpa para proibir o Bitcoin ou para botar regulamentações muito fortes contra o Bitcoin. E você está numa guerra. Se você for contra isso, você está sendo um traidor. Eles podem usar uma força muito grande nessa história para proibir o Bitcoin. Então, é aquele negócio. Mas o caminho é esse. O caminho vai ser esse. Porque, mesmo que agora não fique uma coisa que só pode usar a Rússia e a China usando o Bitcoin, o resto do mundo usando o Swift para transferência de dinheiro. Não tem problema. Porque, mais dia menos dia, vai ter um outro governante de algum outro país aqui na América, ou na Europa, ou na África, brigando com outro governante. E aí, nessa briga, vai precisar usar o Bitcoin também. E, no final das contas, é essa a ideia. O Bitcoin vai avançando devagarzinho. Não tem como evitar. Por quê? Porque o Estado é uma inutilidade que só atrapalha a vida do indivíduo. Então, cada vez que o Estado faz uma merda, como é o caso do Putin invadindo a Ucrânia, no final das contas, ele está dando um pouco de poder maior para o indivíduo através do Bitcoin. Então, se preparem. Primeiro, vai vir uma campanha muito forte contra o Bitcoin aqui no Ocidente, porque vão dizer que o Bitcoin está ajudando a Rússia. E, segundo, vão tentar vender isso como um objetivo de regulamentar o Bitcoin, quiçá proibir o Bitcoin. Mas, no final das contas, isso é positivo. Porque, embora esteja ajudando o Putin, não tenha dúvida, vai estar ajudando ele, vai estar ajudando muito mais a população. No final das contas, vai ser positivo no médio prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.